E aí pessoal, tudo bem? Vamos abrir uma embalagenzinha aqui Aqui ó, veio diretamente da China lá, a terra da doença lá, ó Aqui vocês puxam aqui, vamos dar uma chino enguetada E aqui nós temos um ledzinho, um led sinalizador Vamos puxar aqui ó, aqui no saquinho só, lembranças, só pensamentos E aqui o led, que é um cabinho micro USB Eita, a borracha já saiu borracheando ali Borracha recuperada E aqui temos um led Vamos ver aqui Aqui tem uma USB nele E aqui tem um botãozinho Acho que ele não veio com carga, acho que veio sem carga, melhor dizendo Vamos ver aqui, dar uma cardinha nele e mostrar pra vocês E deixei lá no USB um pouquinho aqui ó Pra ligar, tem que manter pressionado aqui rapidinho Primeiro modo, clica mais uma vez e ele muda já Ele muda aqui ó, struggle Mais uma vez Fica piscando assim meio louco E assim ele fica fixo assim ó, só aceso Então ó Montendo segurado aqui, desliga Então pessoal, acho que é isso aqui ó Aqui o USBzinho dele Aqui ele, essas borrachas aqui, acho que você usa só uma De acordo com o tamanho do cano seu E aí, espero que tenham gostado E valeu Se inscreva, curta, compartilhe E valeu 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 E valeu